E aí família, boa noite, né? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E aí, tá verde com vocês? Eu só queria pedir o apoio nesse vídeo com o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito ainda e já ativando o sino da notificação também pra não perder nenhuma informação, nada novo aqui do canal. Bom, gente, eu trago informações hoje pra vocês. Tá bombásticas, na verdade, né? Tá todo mundo querendo saber aí, será que esse jogo entre Palmeiras e Flamengo será adiado? E era pra mim ter gravado desde antes do almoço, porque essa informação tá desde manhã vinculando aí, né? Mas também teve a nota agora dos atletas do Palmeiras também. E eu não consegui um tempinho pra gravar, só consegui agora, gente. Então eu vim correndo aqui pra trazer a informação pra vocês, porque aqui não interessa a hora, né? Antes de prosseguir com a informação, eu tenho um recadinho que vocês vão gostar demais e eu já volto aqui pra trazer essa informação quentíssima pra vocês, belezinha? Bom, tão ligado que a situação tá difícil pra todo mundo, né? Mas você pode ganhar muito dinheiro sem sair de casa e eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira muito simples. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais 90% em cima do valor investido. E sabe qual a maior vantagem de tudo isso? Você não precisa depositar logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí quando você se sentir confiante, que tá belezinha, é só fazer o primeiro depósito e pronto. É só começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que está aparecendo aqui na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o seu valor de depósito vai dobrar. Isso mesmo, você não escutou errado. Assim você terá acesso ao suporte da Binomo e ainda pode baixar o aplicativo no seu celular pra você não perder nada e acompanhar todos os seus investimentos. Então é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e boa sorte. Bom gente, voltei e vamos falar aí então dessa polêmica envolvendo o jogo de domingo entre Flamengo e Palmeiras pelo brasileiro. O que acontece? Gente, não sei quantos atletas, eu acho que alguns dizem que é mais de 20 atletas do Flamengo, né, entre, não só atletas, mas entre comissão técnica, as pessoas que envolvem o Flamengo que foram aí contaminadas pelo Covid, tá? E estariam indisponíveis para a partida agora de domingo. Eu até falei bem rapidinho no... Ontem? Foi ontem? Não. Foi ontem. No vídeo que eu fiz antes do pós-jogo, né, o primeiro vídeo que eu fiz durante o dia comentando um pouquinho sobre esse assunto e até teve alguns flamenguistas no vídeo me xingando, falando que era hipocrisia, porque o Palmeiras não estava pensando na saúde dos atletas do Flamengo, que poderia ser ruim até mesmo pro Palmeiras, né, porque o Palmeiras poderia, alguns jogadores do Palmeiras poderiam estar sendo contaminados também e foi aí que eu respondi. Mas por que que os atletas do Palmeiras estariam sendo contaminados se os atletas que estão contaminados não vão pro jogo? Ninguém que está contaminado vai pro jogo, né? E com certeza vai rolar testes também antes dessa partida aí de domingo. Aí o que acontece, gente, o sindicato também de São Paulo falou, né, soltou, emitiu uma nota aí falando pelo Palmeiras, pelos atletas do Palmeiras que mandaria, que mandaria uma cartilha pra CDF porque não poderia ter esse jogo, que era pra anular esse jogo. E os jogadores do Palmeiras aí soltaram uma nota dizendo que o sindicato não pode falar por eles, que eles irão a campo no domingo, eles irão jogar, até porque o Palmeiras está seguindo todos os protocolos. Então vamos lá, gente. Pra quem me acompanha há muito tempo sabe que desde quando começou o campeonato, né, eu tinha um pé atrás, eu falava nessa possibilidade, eu falava, gente, isso pode acontecer e aí tal clube pode ser prejudicado, mas é um risco que todos estarão correndo, né, pra voltar os campeonatos. E aí, né, todo mundo aceitou, inclusive o Flamengo foi o clube que mais, que mais quis, foi o primeiro clube a voltar a treinar sem autorização, é o clube que quer, que tá batendo de frente aí pra voltar com torcida, inclusive parece que as autoridades lá do Rio de Janeiro já até liberou pra que voltasse, parece que 30% lá no Rio, né, pros jogos, pros times de lá. E então o Flamengo é o time que mais se impôs, que mais implorou pela volta dos campeonatos, o time que mais pensou nele mesmo, né, e quando o Palmeiras jogou contra o Goiás, que teve, não lembro exatamente, mais de 10 atletas também, né, com o Covid, eu fiz um pré-jogo aqui, eu falei pra vocês o seguinte, infelizmente algo que os atletas estão expostos a contrair, que é o Covid, e aconteceu com o time do Goiás, mas infelizmente eles terão que arrumar jogadores e terão que jogar contra o Palmeiras. Na verdade, a CBF impôs algumas regras e tudo mais, e eu falei, até citei, falei que um dia poderia estar acontecendo com o Palmeiras, e que se acontecesse com o Palmeiras, o Palmeiras ia ter que se virar, colocar o roupeiro, colocar, contratar um torcedor pra jogar aí, infelizmente ia ter que colocar jogadores pra não acontecer de dar W.O., entendeu? Eu sei que a saúde dos atletas importam, e eu falava isso desde o começo, antes de voltar os jogos, mas quem quis adiantar, quem quis voltar com os campeonatos rápido, não foi a Cássia, não foi a Cássia que fez um vídeo aqui e falou, ó, gente, semana que vem tá começando os campeonatos, porque eu tenho poder sobre isso, não, entendeu? Desde quando voltou, a gente sabia dos riscos que poderiam acontecer, agora o Palmeiras não tem nada a ver com isso, a culpa não é do Palmeiras, o Palmeiras vai em campo, porque o Palmeiras está seguindo todos os protocolos, agora, não é por conta disso também, que nossa, porque é por conta, o Palmeiras tá querendo isso, porque o Palmeiras quer ganhar do Flamengo, levar vantagem sobre isso, não, porque o Flamengo pode vir muito bem com sub 15, sub 20, e ganhar do Palmeiras, assim como o Goiás veio jogar contra o Palmeiras, e ainda, né, empatou, né, o Palmeiras conseguiu levar o empate, que eu falo até hoje desse jogo aí, que foi pontos importantes, que a gente perdeu, e pode acontecer a mesma coisa, o Flamengo vira e jogar de igual para igual, agora vem Galvão falar que o Palmeiras não tá pensando nos atletas, que o Palmeiras é não sei o que, agora a culpa é do Palmeiras, quando era o Goiás, eu não vi ninguém, ninguém, ninguém da imprensa, reclamando e pedindo para que o jogo fosse anulado, né, quando o Flamengo jogou contra o Atlético lá também, que os jogadores do Atlético estavam com o Covid, eu não vi ninguém se mobilizando para que o jogo não acontecesse, agora porque é o Flamengo, queridinho por todos, pronto, esse jogo tem que ser adiado, me desculpem, gente, eu sei que tem flamenguistas que me acompanham aqui, mas o que é justo, é justo, isso tem uma coisa que eu não aceito nessa vida, é injustiça, se um dia isso acontecer com o Palmeiras, podem ficar tranquilos, que a Cassia aqui não vai pedir adiamento de jogos, e espero que aconteça a mesma coisa, o Flamengo vai ter que se virar, se eles ganharem dentro de campo do Palmeiras, beleza, sorte deles, entendeu, eles vão jogar de igual para igual e acabou, o que não pode acontecer é um adiamento de uma partida, porque se abre, se isso acontece para o Flamengo, os outros times vão querer também, e é justo que isso aconteça, então para o campeonato e volta, sei lá, só quando tiver solucionado o problema aí de Covid, e não existir mais nenhum caso, entendeu, caso isso não aconteça, vai ter que continuar dessa forma, porque o que vale para um, vale para todos, né gente, eu queria saber a opinião de vocês, porque é um assunto muito polêmico, eu ainda não duvido que aí nos últimos minutos, possa acontecer alguma coisa, para que essa partida não aconteça, isso daí não me surpreenderia em nada, mas até então, até a última informação que nós temos, é que esse jogo vai ocorrer, tá, eu queria saber a opinião de vocês aqui nos comentários, deixe aqui que é sempre muito importante, o assunto mesmo era esse, essa polêmica aí que está acontecendo, a gente se vê durante a semana com mais informações do Palmeiras, até me desculpe o horário, não sou acostumada a postar vídeo esse horário, mas é o único tempo que eu tive aqui para gravar para vocês, belezinha gente, então a gente se vê aí durante a semana com mais informação do Palmeiras, até o próximo vídeo, e avante palestra!